Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado a aqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Tudo certo, Júlio. Tudo certo? Como é que tá por aí, cara? Tudo belezinha. Não lembro de que é essa frase. Belezinha é uma referência muito interna para gaúchos. 30% da nossa audiência entendeu. Nem eu lembro mais onde é que é que eu ouvi. Que é o nosso convidado de hoje, Júlio. Seja muito bem-vindo, Denis Xavier. Fala, moçada. Um prazer estar de volta. Tudo bem com vocês? Belezinha? Tudo belezinha. Era um narrador da Copa do Rio Grande do Sul que falava isso. Tudo belezinha? Ah, Paulo Breto. Paulo Breto. Tudo certinho, Denis. Como é que tá? Tá tudo beleza contigo? Tudo ótimo, cara. Como é que tá o corona aí por Minas Gerais? Acabou a pandemia já, né? Acabou. Acabou. Bom, se não acabou, a gente tá agindo como se... Não, mentira. Mas o povo tá muito louco, cara. O povo tá tudo na rua. Máscaras caídas. As máscaras caídas. Tudo lá. As máscaras estão caindo, né? Mas assim, o pessoal acha que encheu o saco, né? O pessoal cansou. Exatamente. Todo mundo já mesmo se metendo o pé na jaca. Achei engraçado que no Brasil, tipo, nem se fala, tipo, segunda onda, trancar tudo. Ninguém fala, mas ainda é eleição e acabou o ano. Eleição municipal. Vocês estão envolvidos e eu não. Bem feito. Chupa Brasil. Brasília não tem eleição municipal. Ah, vero, cara. Nessa eu tô fora também, cara. Porque assim, a coisa... Esse negócio de ficar referendando política é muito complicado. Depois você se responsabiliza. É uma fria. Complicadíssimo. De eleição eu recomendo o episódio do Mises Brasil. Eu vou colocar no show notes o episódio do professor Denis falando sobre a eleição que ele participou na Universidade Federal de Minas Gerais, correto? Na Federal de Uberlândia. De Uberlândia, desculpa. Quem quiser aí saber como é que é o estado das universidades brasileiras, eu recomendo o episódio. Tá muito bom. É, a gente tava falando aqui do Armap, né? No nosso aquecimento sobre isso. Ah, cara. É uma situação... É... Invexatória. Não sei. Eu, de verdade, a cada dia que passa, eu acho que a solução é fechar tudo e mandar reabrir uma nova, recompor totalmente a estrutura. Tá tudo contaminado, num grau que é muito difícil de desfazer. E os caras são bons. Eles criaram uma rede normativa e aparelharam tudo. É muito difícil. Mesmo que você meta lá um reitorzão de direita, liberal, que vocês quiserem chamar, o cara pra trabalhar ali, ele tem um conselho superior que tá eventualmente contra ele, tem um mundo de professores contra ele, alunos, então, nem se fala. É difícil trabalhar, cara. Não vai, não vai. Na estrutura que tá, não adianta. E tu fica confortável em falar isso em público, assim? Teus colegas podem para a gente ouvir? Eles não te... Claro, claro, claro. Não, é assim, olha, eu vou te falar. Eu lancei a minha candidatura pra reitoria sabendo muito bem o que vinha. Eu não sou nenhum ingênuo nesse sentido. Eu sou das redes sociais também. Eu sei bem o quanto pode ser deletéria essa frequentação. E, cara, mas eu acho que para os liberais em especial, para os bons conservadores, para os libertários, é importante ter coragem. Você tem uma hora que você tem que se colocar, especialmente, se colocar de maneira muito firme no debate, para mostrar que tem soluções alternativas. Aliás, mais do que isso, que há soluções. Porque o modo como os caras trabalham ultrapassa a possibilidade da solução, né? Você tornou a Universidade Pública Brasileira... É, a Universidade Pública Brasileira, ela foi paulatinamente se colocando como irrelevante na vida da população. Então, quando eu me coloquei como candidato a reitor, o que eu fiz foi evocar um discurso que nunca esteve presente na história da universidade. Então, quando eu participei de debate, o olho dos caras, para mim, é um ET. Esse cara está falando isso mesmo, e que é voto. E essa frase que você acabou de dizer, você perdeu 75 mil votos. Cara, estou me lixando. A ideia é a defesa da ideia. E aí, começar a quebrar um pouco o estranhamento. Mas eu acho que não vai ter como salvar e dizer que está, não. Verdade. Ah, mas nada surpreendente, né? É, para quem está de fora, eu imaginava isso. Ver um relato de quem está de dentro, meio que confirma, assim. Mas hoje não é a pauta, né? A gente vai falar de outra coisa. O que a gente vai falar, Júlio? Vamos falar da véia doida. Assim, eu falei... O Denis, vamos falar sobre o quê? Vamos falar sobre a véia doida. O Denis que me disse isso. Quem é a véia doida, Denis? Não, imagina, eu tenho o maior respeito pela véia doida. Eu jamais a chamaria de véia doida. Vamos vazar prints. A dona Einrund, essa dona. É a favor do vazamento de prints. A dona Einrund, extraordinária. A mulher, ela evoca paixões e é jogo duro, viu? É dureza acompanhar a filosofia da senhora Reind. Uma coisa muito impressionante nela, já como uma abertura, a quantidade de obras que essa mulher vende no curso da sua história. É impressionante. Eu costumo dizer que, bom, alguma coisa ela toca no interlocutor. Se de alguma maneira... Ela teve sucesso em vida. Em vida. Em vida. Ela vendia já milhões de livros em vida. Foi uma roteirista de razoável sucesso em Hollywood, que sempre foi o interesse dela, que sempre foi o desejo dela. Mas eu fico muito impressionado como ela oscila só ali entre o Pico da Bandeira e o Everest. Sempre muito no alto. Ela está vendendo muito ou ela está vendendo extraordinariamente muito. É incrível como que essa filosofia dela toca o deuteragonista, toca o sujeito de uma maneira que realmente visceral. Especialmente em momentos de crise. Especialmente em momentos de crise. Aquela crise de 2008 nos Estados Unidos fez a Reind vender livro como pão quente. Explodiu de novo as vendas da mulher. Impressionante. No Brasil foi na crise Dilma, né? Olha, a grande vantagem do Brasil é que eu acho que ela está vendendo livros o tempo inteiro. Porque a gente não tem momentos. Brincadeirinha sadia. Brincadeirinha sadia. Está na tua caneca. Depois tu mostra. Para quem está nos vendo no YouTube... A caneca... A gente te ama porque não convive com você. É bem por aí. Fux, vamos falar do currículo dele? Ou as pessoas vão ter que ir lá no episódio 71 onde a gente falou com o Denis sobre filosofia? Não, vamos falar do currículo dele aqui. É óbvio. Deixa o pessoal voltar lá, ué. Foi tão bom aquele episódio. Vão ouvir o episódio e recomendamos demais. Tem um pessoal que gosta muito do episódio. Mas para quem não conhece o Denis, vamos falar o currículo agora. Mas antes vamos para os nossos recados únicos iniciais. Dali, Fux, que episódio excelente, cara. É sempre bom falar com o professor Denis. Exatamente. Olha, quase saiu objetivista, Jui. Mas ainda não foi dessa vez e não vai ser, não é? Uma coisa que eu me liguei é o seguinte. A gente vai ter que fazer depois algum dia um episódio discutindo as diferenças de pensamento entre as escolas liberais, objetivistas, anarcapitalistas. Porque, enfim, são diferenças pequenas, mas comparadas ao coletivismo. Muito bem, então. Foi um grande episódio mesmo. Sempre vou falar com o Denis. Segundo episódio dele. E vamos ter mais outros pela frente. Exato. O professor é sensacional. Eu sou muito fã dele. Sigam ele no Instagram e tudo mais. Vai estar no nosso show notes lá, pessoal. O professor é aula de grátis ali. Existe aula grátis. E é com o professor Denis no Instagram dele. Exatamente. Bom, vamos então para o primeiro agradecimento, né, Júlio, para a DBI Contabilidade, que é o nosso serviço de contabilidade. E, então, quem quiser abrir uma empresa, quem quiser tirar uma dúvida, seja qual for o serviço contábil tão necessário e obrigatório no país do Brasil, a DBI Contabilidade é a contabilidade que eu recomendo. Então, está no nosso site, tapadomainvisível.com.br barra DBI. Você tem o vídeo lá com um dos sócios do escritório apresentando os serviços deles. Recomendamos, então, que você tenha uma olhada. Exatamente. Confiram lá, pessoal. E também quer apoiar diretamente o tapa entre o nosso apoia-se, né? Apoia.se barra tapadomainvisível. Apoia seu apoio de acordo com o seu gosto e de acordo com o seu bolso. Tem, então, no nosso site tem apoio em Bitcoin. Tem os nossos outros patrocinadores. Pedimos que vocês entrem pelos nossos links. Os nossos show notes. Hoje o episódio vai estar bem rico em show notes, que nem a gente tem tentado fazer sempre, né? Bastante artigos e coisas. Vão lá no site, então, para entrar no barra episódios. Entra no episódio certinho. E ali dentro tem os show notes com todos os materiais. E no nosso site, todas as novidades. Tem os canais do WhatsApp, Telegram, para receber a notificação de novo episódio ou de outras novidades diretamente no seu celular. Nossa livraria, artigos e cadastro de e-mail para receber os artigos dos nossos ouvintes. Também pode se inscrever lá na nossa página de artigos para mandar o seu artigo para nós. E todas as nossas redes sociais. Instagram, Facebook, Twitter e YouTube. Nos sigam lá. Estamos em todas as redes. E quem está nos ouvindo, vá lá no YouTube. Nos sigam no YouTube. E quem está nos assistindo no YouTube, dê o like aqui embaixo e nos sigam. E sininho e coisarada toda. Era isso. Voltamos para o episódio, Fux. Vamos lá. Então, qual é o currículo do nosso convidado aí? Então tá, o currículo... Eu vou falar primeiro o ápice do currículo dele. Ele participou do episódio 71 do Tapa do Mão Invisível. Esse é o ápice do currículo. É isso e o resto. É o resto. Agora eu vou falar o resto. Denis Garcia Xavier, autor e tradutor de dezenas de livros, artigos e capítulos científicos. É professor associado de filosofia antiga, política e ética da Universidade Federal de Uberlândia, a UFO. Professor do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFO. Doutor em História da Filosofia pela Universidade de Estúdio. Ah, vai, capricha, gente. Não, eu não aprendi italiano de lá pra cá. Passou 30 episódios e eu não aprendi italiano. É da Universidade de Materata. Materata. A gente vai ter que falar com a mão, é, exato. É. Eu vi que o sotaque dele tava estranho. Bolsista doutorado pleno no exterior, CAPES Itália. Tem pós-doutorado pela Universidade de Coimbra, bolsista da CAPES Portugal, e pós-doutorado pela PUC São Paulo. Tem passagens de pesquisa pela Universidade Carlos III de Madrid, Universidade de Buenos Aires, Trinity College Dublin, Universidade de La Sapienza, fiz com a mão, de Roma, Universidade Cagliari, ex-presidente de 2015 e 2016 da Sociedade Brasileira de Platonistas. Pessoal, Platão, a gente falou no episódio 71. A gente não falou muito sobre Platão, a gente falou um pouco sobre ele, tá lá no episódio 71. Exato. Diretor de Pesquisa da Unilivres, coordenador do projeto Pragmata, do qual são pesquisados problemas e soluções liberais operados pelos países mais bem colocados em rangos internacionais de qualidade escolar para a educação brasileira. Coordenador, autor da série Breves Lições, publicada pela editora LVM, que divulga o pensamento dos mais importantes autores liberais, conservadores e libertários. Na condição de esportista, foi também membro da Seleção Mineira e Brasileira de Natação. Essa é a parte boa. Essa parte é top, cara. E venceu os melhores campeonatos nos âmbitos estadual, nacional e internacional, de 93 a 98. Membro do Corpo de Especialistas do Instituto Mises Brasil, diretor acadêmico do Instituto Mises Brasil. Que currículo. Bárbaro. Na verdade. Muitos livros das Breves Lições já vendemos aqui, Denis, porque está direto nas recomendações de show notes. O pessoal gosta muito, então vai estar nos show notes. Lá tem Breves Lições sobre a Ayn Rand e sobre o Thomas Sowell, entre outros. Eu comprei o do Rope, ainda não li. Comprei o do Rope. Pô, é uma honra, cara. Essa coleção foi uma... Assim, a gente esperava que tivesse um acolhimento razoável, mas foi uma surpresa. País que tem dificuldades com livros, com leitura e tudo, mas o pessoal está realmente muito interessado. Eu acho que havia ali uma demanda por isso, falar sobre esses autores de uma forma um pouco mais acessível, sem ser superficial. Ou seja, contemplando de maneira justa os seus conceitos filosóficos, econômicos, etc. Então, eu estou muito feliz com os resultados, a editora está muito feliz com os resultados, e está chegando nas pessoas. Então, assim, o livro sobre a Ayn Rand virou um best-seller agora, recentemente. O só eu está indo para a best-seller, nessa área. Quantos livros tem que ser para a best-seller? Olha, ele deve estar na casa, ele já passou os 15 mil exemplares, essa autora do campeonato. Ah, bastante. Que brasil, então. É bem legal, é bem legal. Um livro sobre uma autora dessa natureza. O Paulo, cara, imagina. Isso conta livro físico e digital? Cara, eu não sei te dizer exatamente, eu acho que a contagem é de livro, a contagem que nós estamos fazendo é de livro físico. Essa contagem não ingressa. Nem livro digital, eu não sei se oficialmente como é feito, mas nós estamos contando na LVM apenas os livros impressos. E nem audiobook também. Tem muita saída de audiobook. As pessoas estão, surpreendentemente, se valendo desse recurso. O cara está preso no trânsito e tal, e está ouvindo o livro. É bem, bem legal. Então vamos para a nossa pauta. Vamos começar. Quem é a Ayn Rand? De onde é que ela saiu? Professor Dennis, então. Pode nos explicar a origem dela? Cara, a Rand, ela viveu ali nos estertores da liberdade russa, né? Ela está num momento histórico no qual eclode o regime soviético. Ela vivencia isso em primeira pessoa. Num primeiro momento, ela parece não entender muito bem o que está acontecendo, mas isso muito rapidamente se torna uma realidade. E é interessante como que, inclusive, na biografia que nós fizemos dela, desse livro, da Breves Lições, a gente comenta isso, mostra como que ela vai se tornando progressivamente consciente da perda das liberdades individuais, da perda de certas prerrogativas da vida privada. E ela começa a reagir muito cedo a isso, vamos dizer, de um ponto de vista filosófico, mas já preparando a sua ida para os Estados Unidos. O grande sonho dela, ainda como universitária, era exatamente ir embora, ir para os Estados Unidos, mesmo porque ela foi uma espécie de monitora num setor de cultura da universidade que projetava filmes norte-americanos. Então, aquilo a influenciou fortemente na visão que ela tinha dos Estados Unidos, na estética americana. Então, ela, cara, quer ir embora daqui. E é muito tocante perceber o modo como ela enxerga essa perda das liberdades naquele momento histórico. O pai dela era dono de uma empresa, não foi empresário de modo geral, mas, por fim, ele foi dono de uma farmácia que o Estado veio e tomou essa farmácia da família, tomou o apartamento da família para uso do Estado. E aí, ela tem relatos muito tocantes do tipo, eu estava na universidade, mas ninguém discutia numa roda de conversa sobre estética, cultura, filosofia, economia. Ninguém. Você não discute sobre essas coisas quando o seu interesse é comer. Então, é, cara, tem uma passagem muito tocante nessa biografia dela no qual ela cita exatamente isso. Ela fala, é um mundo feio, né? É um mundo feio. Quando a sua única preocupação na vida é comer, como é que você vai filosofar? Então, dá para entender... Ela não vai dizer isso. Ela não aceita essa tese de que a filosofia dela, de alguma maneira, é a representação de uma oposição à vida que ela teve, que ela experimentou na União Soviética. mas é isso. A gente que tem um olhar de fora, você vê claramente, você vê que é uma resposta dura a um espectro de existência coletivista, uma dimensão de existência coletivista na qual o indivíduo é subsumido pelo todo. O indivíduo desaparece. O indivíduo não tem importância. O que importa é a causa, né? Outro dia, eu estava vendo aquela série Chernobyl, outro dia, eu assistia aquela Trotsky, e é sempre a mesma coisa. É sempre a ideia. A causa é maior. E se eu tiver que matar milhões, não tem problema. A causa é maior do que essa perda maciça de vidas. O Andy não aceita isso. E isso é a base da filosofia dela, o indivíduo, né? E ela se dá por conta de que ela não tinha liberdade e será lá dentro? Porque eu vi em algum relato, talvez no artigo que tu me mandou que vai estar na Show Notes, que estará na Show Notes, que é o artigo do site Objetivismo, que conta que ela era apaixonada pelos filmes e foi a estética que tirou ela de dentro da... Ela não tinha uma filosofia muito bem determinada ou não tem registros disso. O que fez foi a estética. A estética que salvou ela, o amor por Hollywood, talvez, que fez com que ela saísse de... Amor não, uma admiração, né? Por Hollywood. Uma admiração por Hollywood e uma admiração pelas palavras. Ela já adolescente, no começo da adolescência, fala-se até na infância, muito jovem, ainda já começou a escrever algumas coisas, já começou a esboçar algumas coisas, que a colocava, inclusive, como personagem, heroína na defesa das liberdades. Então, eu acho que mistura uma certa predisposição natural, um certo ímpeto filosófico próprio dela, e uma observação muito crítica da realidade. No entanto, é o que você está falando, Julio. Ela não construiu cedo um organismo de filosofia. Inclusive, eu acho que ela se percebe filósofa um pouco tarde. Para você ter uma ideia, ela publica o primeiro livro não romanceado da sua filosofia, ou seja, que vai tratar do objetivismo como filosofia propriamente dita depois do lançamento do A Revolta de Atlas. Ela lança A Revolta de Atlas, ou seja, que já é um livro razoavelmente tardio na vida dela, e aí ela publica A Virtude do Egoísmo, que, vamos dizer, retrata os eixos centrais da sua filosofia. Então, eu acho que ela se percebe filósofa um pouquinho mais tarde, mas quando ela se percebe, cara, a mulher é um trator, né? Ter uma renda extra é sempre importante. Agora, na Mutual, além de lucrar investindo, você pode gerar uma renda adicional como agente autônomo de crédito. Traga bons tomadores e investidores e receba até mil reais por cada empréstimo ou investimento efetivado. Entre pelo link do Tapa para nos ajudar a medir o tráfego enviado para os parceiros. Conheça mais em tapadamãoinvisivel.com.br barra Mutual. Uma primeira pergunta, pegadinha, ela era filósofa mesmo? Porque isso tem muita gente que diz que não é. Cara, você sabe que assim, eu sou um estudioso da filosofia, a minha cátedra é de filosofia antiga e eu viajo no tempo em função dos meus interesses. essa tentativa desesperada de silenciar os filósofos e silenciar certas filosofias, isso é muito parte da dinâmica natural da coisa. Quantas vezes tentaram matar a filosofia de Platão pela história? Quantas vezes não tentaram silenciar a filosofia aristotélica, a ética de Aristóteles, os filósofos medievais? Então, agora, outro dia, eu estava vendo essa onda de cancelamento, os caras, vamos cancelar Aristóteles porque ele defendia a escravidão ou vamos cancelar John Locke porque ele era um liberal que aceitava a ideia da escravidão. Então, assim, há umas tentativas. Agora, são figuras incanceláveis, né? Mesmo porque quando você olha quem está promovendo o cancelamento, aí você vai entender que não tem peso, não dá liga. Agora, claro, fazendo uma discussão séria, você pode pensar assim, será que o Rand tem um corpus filosófico que mereça ser chamado como tal? Eu acredito que sim, acredito que sim. Rand, ela navega por áreas importantes da epistemologia, da metafísica, da ética em especial, que eu acho que ela merece o título de filósofa. No Brasil, a gente chama de filósofa meio tudo, né? O cara que estudou filosofia na faculdade, não me chamem de filósofa porque eu não sou. Se você chama Marcia Tiburi de filósofa, e pra não dizer que eu tô falando só de esquerdista, se você chama Olavo de Carvalho de filósofo e com o máximo de espírito que eu tenho é polêmica. Assina no dia vermelho. Eu vou chamar Placão de quê? Eu vou chamar Aristóteles de quê? Eu vou chamar Kant de quê? Não dá. Interessante. Vamos deixar para o nosso método João Kleber de produção de podcast e deixar o objetivismo para o fim. Primeiro, vamos fazer fofoca da vida alheia. Fazer fofoca da vida de Jane Rand. Ela saiu da Rússia, conseguiu uma licença de viagem ali e foi para os Estados Unidos para visitar e nunca mais voltou. Ela tinha uma licença de seis meses e foi embora. Foi embora, vazou, porque a revolução tinha começado em 17, ela saiu em 24, isso. deu sete anos, ela pegou e vazou, foi embora. E chegando, assim, primeiro na bagagem dela. Na bagagem dela ela já trouxe da infância dela parte de muitas coisas que ela ia escrever no futuro. Ela vem de uma família agnóstica, ela já não estava mais conectada com a fé, isso não é algo que ela construiu, é algo que já veio com ela, isso veio da família dela, uma família judia, agnóstica, e a família dela era anticomunista. O que aconteceu com a família dela? Isso que ficou para trás, assim, isso, lendo, eu não consegui achar em nenhum lugar, porque ela saiu, eu imagino que a família dela ia ficar bastante visada. Como é que aconteceu esse processo, Ela rompeu quase que completamente com a família, não teve mais informações, não tinha mais acesso, pouquíssimo acesso. No final da vida dela, já bastante debilitada, ela fumava muito, já bastante debilitada, ela se reencontrou com uma irmã, que apareceu do nada, décadas depois. Esse reencontro foi dramático, foi tristérrimo, porque ali algumas contradições, algumas leituras diversas de elementos políticos apareceram muito fortemente entre as irmãs, e isso para a Randy foi um negócio que foi de morte. A família não era anticomunista, então, assim, a família estava meio que... Não, não tem uma posição fechada em relação a isso, não existe um documento seguro que diga assim, não, a família era contra o regime como um todo. Na verdade, bom, não dá para imaginar que tenha sido uma frequentação muito razoável do regime, mesmo porque aconteceu o que aconteceu, da forma violenta como aconteceu, entraram, tomaram conta de tudo, inclusive da casa da família, mas não temos documentação suficientemente clara para dizer uma coisa ou outra a respeito dessas posições, não. Interessante, daí ela chega nos Estados Unidos, ela tem uma epifania que se chama, não sei, quando ela vê a Manhattan, que ela fica deslumbrada e começa a chorar, né? Ela vai direto para Hollywood, ela quer desesperadamente ser roteirista de lá, e ela conhece um ator com o qual mais tarde ela vai se casar, inclusive, que era um ator até razoavelmente famoso à época, John O'Connor, e começa a ter um relacionamento com esse cara, mas antes disso, ela consegue, então, começar a construir a quatro mãos ou mais alguns roteiros para Hollywood, inclusive, ela tem participações em filme como figurante, há alguns filmes, inclusive épicos, assim, daquele momento em que ela aparece, a carinha dela lá no meio da massa e tal, ela adorava realmente aquele ambiente cinematográfico. Que bacana, não fazia ideia disso. É, tem fotos, inclusive, nesse livro nosso, da Breves Lições, tem umas fotozinhas, assim, dos estúdios de Hollywood, de onde ela frequentava e tudo, ou seja, ela acabou realmente conseguindo aquilo que ela mais desejava, que era construir uma vida como escritora e aquilo ali saiu do universo, vamos dizer, da narrativa cinematográfica e foi para o mundo das ficções, dos romances, das distopias na literatura. Mas como é que foi justamente essa migração? Porque ela foi roteirista e ela escreveu aquele livro We the Living, eu não sei qual é a tradição em português. É, que virou uma, mas é isso, assim. Virou uma peça, né? Exato, isso vira uma peça de teatro num primeiro momento muito criticado, só que aos poucos eles começam a perceber o talento, o talento narrativo da Randy, que aí há uma, vamos dizer, há uma polêmica, né? O quão boa autora é a Randy no sentido do estilo, no sentido da forma, né? Eu tenho a minha posição a respeito, não acho que seja Machado de Assis, por exemplo, né? Não é que ela escreva muito bem, eu acho que me interessa muito mais a filosofia do que propriamente a arte narrativa dela que às vezes me faz sofrer um pouco. Mas tem gente que é completamente apaixonada por essa estrutura da narrativa rindiana. É, os personagens dela, a minha impressão sempre foi dos livros que eu li, que os vilões são muito bem escritos, são muito corretos a visão. Só que os mocinhos, eles são robôs, eles são personagens tão absurdamente obstinados. E daí vai na questão do próprio objetivismo, né? Exato. É que, na verdade, é como ela mesma diz, né? Ela está construindo na sua obra ficcional e ela está especulando na sua filosofia sobre um homem ideal. Ela está especulando sobre um sujeito para o qual existe o preto, existe o branco e não existe o cinza, né? Então, ela vai dizer, é hipocrisia quando você faz um cálculo a respeito de uma determinada decisão relativa à sua vida. Se faz um cálculo racional, você invariavelmente vai chegar a uma resposta. A uma resposta de índole racional. E qualquer coisa que você escolha para fora disso é de uma hipocrisia extraordinária, porque você conta com um instrumento para fazer esse cálculo. Então, isso transparece na obra dela. Você pega esse cara que é o super-homem da racionalidade. Mas ela, naquele livro que eu comentei com vocês, Na Virtude do Egoísmo, que inclusive, já a Bazinho está sendo relançado agora pelo Clube Ludovico, que é um braço lá da LVM. Depois de décadas e décadas, uma nova tradução para o português, desse A Virtude do Egoísmo. Ali, ela deixa claro, nós não somos robôs. Nós não agimos por código binário. Esse é um processo de aprendizagem. O que nós estamos fazendo é um avanço progressivo com relação às nossas possibilidades para evitarmos maximamente o erro. Agora, escorregamos? Escorregamos. A vida dela é prova disso. Então, ela tem passagens que são contraditórias, que são polêmicas e tudo. Tu quer apertar, Julio, se não é o Pernag? Não, eu quero seguir na fofoca, né? Eu quero revista Titi, momento, revista Titi. A vida pessoal dela, tu falou que foi bem conturbada, ela casou com esse cara. Ela teve filhos, não, né? Não teve filhos. Não teve filhos, né? Ela se casa com esse John Connor e, assim, eu sei de quem você vai falar. Você vai falar do Nathaniel Branden, né? Exatamente. Nathaniel. Esse daí, o que foi que aconteceu com esse Nathaniel aí? Pegador, né, cara? Pegador. Ele, ele, bom, ele chega muito jovem ainda até Reigns, um admirador da Reigns, salvo engano, com 18 anos, ele manda uma carta para ela, ela não responde numa primeira, ele manda uma outra e aí ela, ah, tudo bem, não sei o que, tô aqui em Nova York, dá uma passada, vamos tomar café. E aí eles começam a conversar estritamente num nível filosófico mesmo. Então ele fala, pô, fiquei a noite inteira conversando de filosofia com ela e tal e me encantei completamente. Só que esse relacionamento, ele paulatinamente vai, vai deixando de ser só filosófico, só uma relação de mestre e discípulo e se torna um relacionamento um pouco mais caliente. Agora, a sacada, massa, e aí você pega a Reigns, ela é fortíssima nesse sentido, ela vai chegar no marido e falar assim, ó, cara, eu tô afim do Nathaniel, vai rolar um negócio e eu queria sua autorização. Ó, pensa. E o mesmo aconteceu do Nathaniel Branding com a Barbara Branding, que era a esposa do Nathaniel, ele chega nela e fala a mesma coisa. É pra deixar assim, preto no branco, nós não queremos esconder nada. O objetivo é a estatura. Ela foi madrinha de casamento da Barbara e do Nathaniel. Foi madrinha de casamento. Eles fundaram um clubinho juntos ali, né, que era o clubinho, que era o nome de deboche, que era o coletivo, né? O coletivo, o coletivo. Ah, cara, ali tinha Alan Greenspan, tinha o Rothbard, chegou um pouco depois, tinha gente muito da pesada nesse grupo coletivo, mas era um grupo muito polêmico também. Mesmo dentro, começou a ter alguma rusga, né? O próprio Rothbard sai dizendo, ah, vocês estão querendo fazer uma igrejinha randiana, isso eu não posso aceitar, vocês estão só reverenciando a figura da Randy, a gente não está mais fazendo filosofia. Então, ali houve uma rusga. E mais tarde, ela rompe com esse Nathaniel Branding também, de uma maneira assim, pouco amistosa, com uma briga bem pesada. ela rompe com o Rothbard. Então, no final, a coisa vai ficando meio desagradável. É engraçado isso, né? Porque, eu não sei, tu considera que essas rusgas pessoais e o jeito que ela levava a vida dela é fruto da filosofia objetivista? Ou é ela extremando posições devido à personalidade dela? É interessante, eu acho que ela é uma figura, eu gosto desses elementos do contraditório que nós carregamos, porque isso demonstra bem a nossa humanidade. A Branding, ela diz assim, você pode ver, tem entrevista dela no YouTube dizendo assim, olha, eu não gosto que chame a minha filosofia de Randismo. Não é uma filosofia da Ayn Rand, chama-se objetivismo, porque ela tinha mesmo a ideia de que esse objetivismo fosse ser ventilado na história como uma corrente filosófica com uma série de discípulos que vão desenvolvendo essas ideias. Então, ela tinha essa preocupação com a perpetuar uma mensagem filosófica. Por isso que ela vai dizer, não vamos falar que é um Randismo, que eu morri, acabou. Os discípulos devem tocar. Mas, ao mesmo tempo, havia sim, historicamente, uma centralização do debate na figura da Rand. Uma centralização da doutrina na pessoa da Rand. Então, há um pouco essa coisa de uma vaidade dela, de chamar todas as luzes, ela era muito midiática. Cara, a Rand está em tudo. Está em música, está em videogame, está em cinema, está em teatro, está em literatura, está em gibi, está em desenhos. Até hoje, aquele outro dia eu estava vendo o Simpsons. Então, na hora, está em cinema, está para todo lado. Então, ela era muito, continua sendo muito popular. Então, ao mesmo tempo que você tem esse desejo pela continuidade do objetivismo enquanto corrente filosófica, você tem essa preocupação com os excessos da igrejinha. que, aliás, moçada, vamos falar seriamente, persiste ainda hoje. O tal do objetivista é um bicho insuportável. Assim, com raras exceções. Com raras honrosas. Porque os caras acham o seguinte, não, se você falar um ponto fora da vírgula da igreja, a sua alma está maculada, você está falando... Esse livro nosso foi criticado por uma parte dos objetivistas, porque lá na biografia a gente conta da relação que ela tinha com o FBI. Ela era... Sim, ela caçava comunista dentro dos... do ambiente de Hollywood e mandava a carta mesmo lá para o FBI. Moçada, um vermelho. Já pega aqui, já manda prender. Ela já tinha essa relação e está tudo documentado. Isso, um parêntese disso, é uma... Eu já ouvi versões contraditórias sobre o macartismo, essa época do macartismo americano, que eu sempre tive uma opinião meio contrária, realmente, uma perseguição de as pessoas pelas opiniões políticas. Por outro lado, aqueles vermelhinhos, eles queriam dominar o Estado e implementar uma ditadura comunista. Exatamente. Será que não merecia um pouco de perseguição? Sim, cara. Olha, eu concordo totalmente com essa tese, basicamente porque desde os gregos, qual que é a regra de ouro? Na defesa das liberdades individuais, nós podemos tudo, menos aquilo que invade a seara da liberdade alheia. Esse é o princípio básico, esse é o princípio fundamental de um bom pensamento liberal barra liberdade. Quer dizer, quando eu tomo o meu corpo como propriedade privada, a menor minoria é o indivíduo, frase dela. Então, eu sou a menor minoria que deve ser respeitado por isso. Agora, então eu posso tudo, eu posso me cortar, eu posso me matar, eu posso vender meu rim, eu posso implodir minha casa. Agora, eu não posso fazer uso dessa liberdade para impedir o outro de usufruir, por sua vez, da sua liberdade. Então, quando você ultrapassa esse limite, ali deve romper. Então, eu não acho que seja uma página vergonhosa da Reigny o fato dela ter denunciado comunistas naquele momento. Eu acho que era um momento que demandava uma ação e ela agiu assim. Ah, podemos não concordar com isso? Ok, mas isso faz parte da história da pessoa. Platão teve passagens também muito pouco honrosas, Heráclito e outros tantos. E isso faz parte da vida, né? Lembram da CapRate? Dos mesmos empreendedores da CapTable, uma outra opção de investimentos. Renda fixa através do mercado imobiliário. A CapRate permite que você invista no mercado imobiliário a partir de mil reais. Com a segurança desse mercado e rentabilidade atrativa pré-fixada. Entre pelo link do Tapa para nos ajudar a medir o tráfego enviado para os parceiros. Conheça mais em tapadamainvisivel.com.br barra cap. Agora, iniciando sobre o objetivismo, quem está nos ouvindo, nós temos um episódio que nós falamos somente sobre o objetivismo. Episódio 44 com o grande Roberto Rachevski. Ele é um objetivista que eu respeito demais. Exato. É por causa dele que eu respeito a Ayn Rand. É só por causa dele. Porque ele é muito legal. Ele é um tipo de objetivista que entendeu muito bem o objetivismo. Agora, os objetivistas de igrejinha realmente acho que eles tomariam uma sapatata da própria Ranger. E é muito leve conversar com ele. Tu aprende muito bem. O episódio 44 que nós falamos com ele é muito bom. Que é sobre o objetivismo. Então, vai ter material aqui nesse episódio e vai ter material lá naquele episódio também sobre o objetivismo. Mas, iniciando, o objetivismo é da Ayn Rand. Não tem uma outra pessoa que contribuiu com ela. Não tem. ela fez uma parceria um clube um clube não mas uma escola de pensamento onde tinha várias pessoas pensando junto. Não. É ela. Na verdade, na verdade, o objetivismo ele tem uma nota muito autoral da Ayn Rand. E mesmo no modo como ela se declara objetivista. Veja que ela vai dizer qual foi a grande influência filosófica que ela sofreu. Ela cita só um cara. Ela fala, eu sofri influência de Aristóteles. Esse é o filósofo. Esse cara me influenciou e é essa influência que eu admito. Não admito nenhuma outra. Eu vejo influências do estoicismo em Rand. Eu vejo influências da filosofia de Nietzsche em Rand. Mas ela tem relações muito conflituosas com essas filosofias. Aristóteles, não. Ela faz uma leitura da filosofia aristotélica. Vamos dizer, atrai esses elementos da filosofia aristotélica para a sua, os absorve e monta a sua própria. Então, eu não estou dizendo que Rand tenha sido a melhor das leitoras de Aristóteles, não. Existem duas formas de você se apropriar de um conteúdo filosófico. Ou historicamente, ou seja, você vai àquele autor, eu vou estudar Aristóteles como historiador da filosofia. Então, eu estou tentando entender o que ele disse enquanto filósofo. Não me interessa o que eu penso, não interessa a minha visão sobre isso, não interessa recompor a história da filosofia. E existe uma forma teoretica, que é, eu me aproprio de Aristóteles ou de qualquer outro autor antigo para, vamos dizer, ilustrar o meu próprio pensamento. O Rand fez assim. O Rand se vale da filosofia aristotélica para ancorar elementos do objetivismo. Não foi uma leitora histórica do aristotelismo. Então, claro, ela estava num momento ali de profunda eclosão de um movimento intelectual, pró-liberdades individuais. Claro que havia outras pessoas no meio, mas ela que realmente catapultou isso e ela que tomou as rédeas desse movimento. E ela era uma pessoa realmente muito marcante nas falas dela, no jeito que ela se posicionava. Típico, né, de objetivistas. Objetivistas, geralmente, são pessoas bem racionais e é uma coisa interessante que tu falou antes, que é um aprendizado e tal, porque realmente uma pessoa normal que não leu, não estudou a obra, não é racional a esse ponto que nem os objetivistas. Eu vou colocar no show notes todas as entrevistas dela no Donahue, Donahue, que tinha essas medidas, que era maravilhosa e era muito interessante porque ela era confrontada com justamente as ideias mais estatistas e ela se posicionava, ela falava coisas que as pessoas ficavam horrorizadas, né? É isso, mas cara, mas eu acho que é isso que explica parte do sucesso da RAND. As pessoas estão meio cansadas, as pessoas vão se cansando do politicamente correto, as pessoas vão se cansando daqueles argumentos do conforto, das teses que não funcionam. Então, de repente, você vê uma mulher, tem um biógrafo dela que vai dizer que o RAND nunca perdeu um debate. Tá, contado um eventual exagero do biógrafo apaixonado, é razoável que ela nunca tenha perdido um debate. Porque quando um objetivista treinado, realmente, que entende bem a linha argumentativa da coisa, começa a se expor, cara, é chinelada atrás de chinelada. E é muito difícil discutir com um objetivista bem treinado, porque, de um ponto de vista lógico, a filosofia é muito bem concebida. Para vocês terem uma ideia, deixa eu ver se eu estou com ele aqui, para quem está nos vendo aí no YouTube, eu estou mostrando aqui a Revolta de Atlas. Revolta de Atlas é composta, é um livro composto por três partes. Por três partes. Inclusive, no Brasil, ele foi publicado em três partes no primeiro momento, e só depois ganhou essa edição aqui, tijolaço, de mil e tantas páginas. cada parte, olha o título, primeira parte, não contradição. Segunda parte, isso ou aquilo. Terceira parte, A é igual a A. São princípios lógicos aristotélicos. Ou seja, é uma filosofia construída num arcabouço da lógica aristotélica. A é A, preto é preto, branco é branco, tertium non datum, não posso dizer que uma coisa é e não é ao mesmo tempo. Três princípios lógicos fundamentais de Aristóteles que estão no título das partes da obra. Essa dimensão lógica é muito forte. Bacana. Vai estar no show notes o texto do site O Objetivista que o Denis passou, que explica bem toda a filosofia objetivista. Mas eu, obviamente, eu não sou objetivista, então eu considero que existem sim contradições no pensamento objetivista. E eu queria explorar elas um pouco agora contigo, Denis. Uma delas é a concepção objetivista de que é necessário impreterivelmente a existência de um governo para fornecer segurança e justiça e que não existe outra maneira pela qual... E isso já tive várias discussões com o Rachevski sobre isso, que é justamente a ideia de que... E é uma coisa bem de objetivista. O que não está dentro do quadradinho desenhado do que é, o que é possível, o que não é, não é aceito, não tem discussão, não tem como entrar contra. Então, vamos lá, o que que tu considera que é o... Onde pode ter falhas lógicas dentro do pensamento objetivista? Olha, cara, é muito difícil traçar falhas lógicas. Você pode, eventualmente, dizer que Rand talvez tenha projetado de maneira muito intensa a imagem desse homem ideal e que isso talvez não tenha sido bem matizado na filosofia dela os elementos das inclinações humanas. Ou seja, que talvez ela tenha forçado um espectro de existência para o qual nós não estamos completamente preparados. No entanto, um intérprete mais cuidadoso da obra dela vai perceber que ela abre esse flanco. Ela vai dizer olha, não, espera aí, não estou dizendo que o homem tenha que agir segundo um código binário apriorístico. O que eu estou dizendo é que este código do que é certo ou do que é errado, do que é verdadeiro ou do que é falso, ele vai se estabelecendo no curso da vida. No entanto, ela diz isso em duas, três linhas e depois volta para a ideia de um homem construído sob a égide da lógica aristotélica. Então, para o homem que está aqui fora, isso soa muito pesado. O homem dos seus dilemas, o homem com o seu cotidiano, isso soa muito pesado. Então, eu acho que a crítica que eu faria, ela tem muito mais, ela afeta muito mais a forma do que o conteúdo. Eu vou ser muito honesto, eu não consigo discordar da Rende do ponto de vista da sua construção intelectual da obra. Cara, quando ela pega e diz assim, nós somos todos racionais, todos nós somos dotados de uma consciência que tem na razão uma ferramenta. que tem na razão um instrumento. Mas isso não quer dizer que todos nós vamos fazer uso adequado desse aparelho, desse instrumento. Isso está no curso da boa história da filosofia. Então, veja, uma planta, uma vez fecundada, ela depende de sol para sobreviver e ela foi plantada à sombra. Não é que ela pensa assim, puxa, agora eu tenho que me virar para o sol. Ela vai. Existe um componente biológico que faz com que aquela planta busque o sol tão necessário para a sua vida. Eu, enquanto a gente está batendo esse papo aqui, tem um cachorrinho aqui embaixo que eu chamei de Tales de Mileto, ele está olhando para mim, e o Tales, ele age de acordo com uma consciência muito rudimentar. Eu coloco comida, ele não vai ter muita noção se está envenenado, se não está envenenado, ele come, ele reage as suas necessidades de existência. Assim é o homem. Nós agimos pela preservação da nossa vida. Agora, nós podemos fazer isso como bichos, como seres de consciência rudimentar, ou nós podemos colocar em movimento uma racionalidade, um instrumento muito, vamos dizer, que nos capacite a pensar melhor essa vida individual. Então, o fato de sermos racionais em potência não significa sermos racionais em ato. Esse é um exercício, esse é um aprofundamento que deve ser feito. Cara, eu acho isso irrespondível. Tá, mas daí, se nós não somos racionais em ato, a gente pode não ser racional em ato, a gente pode não ser. Sim. Ok, eu acho que ninguém discorda disso, as pessoas podem agir contra a sua própria felicidade, inclusive, ela usa o bem, ela bota o bem como algo que orienta para a felicidade. Contra os seus próprios interesses, Exato, contra os seus próprios interesses. No momento que a pessoa age assim, indo não racionalizando. Não existem coisas do arcabouço dessa pessoa, da vida dessa pessoa, que de fato ela nunca vai saber e ela pode agir em cima daquilo e agir em cima disso. É irracional? Não é racional a palavra que eu deveria usar aqui, ou não é para o próprio bem dela? Eu posso agir baseado não em coisas lógicas, onde percebo nos cinco sentidos, ela fala bastante dos cinco sentidos, né? Sim. Tu tem que explicar as coisas dentro dos teus cinco sentidos. Agir em coisas que não estão dentro dos meus cinco sentidos, coisas que estão fora, e mesmo assim ser algo para o meu bem, isso dentro da filosofia dela não, né? Tu tem que agir dentro das coisas que são racionais, que estão dentro da percepção humana. Não, porque a avaliação ela não é conduzida pelas emoções, pelos sentimentos ou pelas intuições, que invariavelmente vão te levar a um elemento metafísico da existência que na filosofia dela é completamente afastado. A filosofia de Rand não admite componentes... Como é que é metafísica para ela? Como é que é? A metafísica é aquilo que não... Só para... Assim, eu sou um completo leigo nisso. Isso é importante. Aquilo que não está percebido dentro dos meus cinco sentidos. De um ponto de vista tradicional, nós chamamos de metafísica o que está metatafisicar, ou seja, aquilo que está para além das coisas físicas. Essa é a origem histórica da palavra. Então, Rand deplora essa metafísica tradicional. Ela vai dizer não, não tem Deus no cálculo. Não tem o que você acha no cálculo. Não tem o que você intui no cálculo. A resposta você conhece. Quando você faz o cálculo, quando você projeta a resposta racionalmente, então vamos lá, você está se relacionando com alguém e de repente se coloca em xeque aquele relacionamento. Aí você vai dizer, bom, eu posso agir de formas diversas. Pelo que eu sinto, pelas minhas emoções, pelo meu sentimento, ou eu posso colocar a razão para decidir e depois os sentimentos e as emoções se colocam na estrutura de empurrar a decisão racional, de conduzir a decisão racionalmente tomada. Então, esses elementos de metafísica no sentido tradicional são deplorados pela filosofia randiana. Então, ela dá uma nova conotação ao termo metafísica que ela utiliza. A metafísica para a rand ela inverte o sentido. Ela fala, metafísica para mim é perceber que a realidade existe e a realidade é como é. Essa caneca existe, eu posso falar dela, eu posso teorizar sobre ela e posso estudá-la. Deus não, Deus não. Então, nós estamos diante de uma filósofa, ela era ateia, mas que mesmo os agnósticos compreendem bem essa posição, porque ela vai dizer quando você inclui no cálculo esses elementos não controláveis e não cognoscíveis, a situação se torna bem mais complexa. E tomar decisões em cima dessas coisas não conhecidas seria algo, eu não sei como é que ela diz, se é antiético, errado. Na verdade, isso te coloca numa condição, te coloca como uma espécie de sub-humano. te coloca numa condição de sub-humano. Ou seja, você trabalha com os dados que você tem à disposição. Quais são os dados que eu tenho à disposição e a partir desses dados, quais são as melhores decisões que eu posso tomar em relação à minha vida? Ela vai dizer, se você encara honestamente isso, por que é que uma sociedade de seres racionalmente virtuosos seria uma sociedade bastante pacífica? Então vamos lá, ela usa esse exemplo na virtude do egoísmo, ela fala assim, ela não vai falar de nós dois, ela fala assim, o Denis e o Paulo vão concorrer a uma vaga num concurso, a uma vaga de emprego numa empresa qualquer. Lá eles estão precisando de um cara que tenha tais e tais qualidades. Quando nós estamos competindo, eu olho pro Paulo, eu digo assim, aí eu não tô falando de emoção, eu tô olhando pro Paulo, olhando pras competências dele e dizendo, esse cara é melhor do que eu, esse cara é melhor do que eu, ele atende de maneira muito mais plena as demandas que a empresa desenha. Logo, eu compreendo racionalmente que a vaga tem que ser dele. Agora, quantos de nós estamos dispostos a fazer esse cálculo e admitir diante de certas decisões que a coisa corra dessa maneira? Então ela vai dizer, é uma questão de treino e é uma questão de honestidade intelectual. Eu posso entrar num avião e imaginar que tem um Deus olhando pra mim enquanto ele voa e por isso o avião não vai cair. ou eu posso simplesmente admitir que alguns aviões caem e tomara que eu não esteja num deles quando cair, porque isso é aleatório. Não existe um controle metafísico sobre a existência. Existem as decisões que nós podemos tomar dentro das nossas possibilidades. Esse é o grande charme do objetivismo, né? Exatamente. Ele torna, realmente é muito mais simplificado, ele tira um componente externo que está fora do teu controle e que exige uma fé cega, né? E mais do que isso, evoca uma dignidade de existência que é extraordinária, no sentido de que isso, ao contrário do que poderia parecer a princípio, nos eleva enquanto indivíduos. Reconhecer a transitoriedade e as dificuldades próprias da vida, a efemeridade da vida, a impossibilidade de um cálculo que seja tomado em sentido absoluto, ou seja, o reconhecimento de que amanhã a resposta pode ser diferente e esse cálculo vai ter que ser reposto, porque mudam os termos da realidade, mudam os termos do cálculo. Isso é profundamente grego, inclusive, eu acho que da vez no nosso podcast passado eu falei sobre isso, sobre essa imprevisibilidade do futuro que marca o pensamento do liberal, dos libertários e dos bons conservadores. Cara, os gregos conjugavam o verbo no futuro como um elemento de excrescência linguística. O grego antigo olhava para o verbo no futuro e falava que coisa escrota. amanhã a gente se fala, que amanhã a gente se fala, daqui até lá, aí alguém pode se arrepiar, todo o outro, ah não, mas não é possível, a gente não pode marcar uma reunião para amanhã enquanto hipótese, podemos, não enquanto realidade. Interessante, mas por outro lado não acha que se perde uma parte do componente humano que é os objetivistas caracterizariam como misticismo, como enfim um componente esotérico que não tem nada a ver com a realidade, mas por outro lado a quantidade de obras, a quantidade de arte, a quantidade de coisas bonitas que foram feitas e também coisas horríveis que foram feitas em nome desse esotérico, enfim, crença em Deus e coisas do tipo. Tu não acha que uma parte da experiência humana seria sacrificada junto com um objetivismo puro aplicado sobre a humanidade? Olha, mas a filosofia de Rand não se coloca contrariamente a isso. Na verdade, eu acho que está muito mais na ideia do cálculo que vai conduzir a nossa existência sem que isso anule essa dimensão da boa arte, da boa manifestação estética. A Rand tinha grandes preocupações com isso, tanto que a gente começou a nossa fala comentando dessa experiência que ela teve na antiga União Soviética, dela dizer, pô, você não consegue apreciar o belo quando tudo que você tem para fazer é se preocupar com comida. Então, eu não consigo imaginar como que essa construção racional, ética, moral da vida possa prejudicar uma dimensão criativa do sujeito. Na verdade, o que ela diz, vamos dizer, está menos vinculado às manifestações artísticas e mais vinculado a uma vida ética, mais vinculado a uma existência moral. Eu não sei dizer com muita clareza o modo como isso anularia ou deixaria de anular essas manifestações artísticas. Mas não só na arte. Quando o Paulo fez essa pergunta dele, eu fiquei pensando em outras coisas também. Talvez não foi o que o Paulo perguntou, mas eu fiquei pensando em outras coisas. Várias outras atitudes a gente toma na vida e aparentemente faz parte do componente humano essa outra coisa, a gente não consegue explicar o que é, se é consciência, se é mente, se é alma, sabe-se lá como é o nome que se dá disso, mas aparentemente ela é auto-evidente, todo mundo tem algo dentro de si que é além do seu corpo e a gente toma a decisão baseada nessa coisa que ninguém sabe explicar o que é. É o que ela chamaria de consciência, as pessoas perguntam se existe dualismo, as pessoas perguntam se existe dualismo em Randy, não, não tem dualismo propriamente dito, a consciência, talvez se ela tivesse esperado um pouquinho para morrer, lá na filosofia da mente os caras explicam isso, a própria constituição físico-biológica nossa nos leva a pensar certas coisas, então eu acho que ela estaria ancorada numa espécie de consciência morfologicamente determinada. Exato, mas a gente ainda não consegue explicar ela, e a gente toma a decisão baseada nela. A gente não sabe que ela existe, a gente deduz que ela exista. É, mas aí é que está, você, com o avanço da ciência, com o avanço das explicações racionais, nós estamos progressivamente laicizando o mundo, nós estamos progressivamente laicizando aspectos da nossa existência que há muito pouco tempo eram atribuídos a elementos místicos dessa existência. Então o fato de nós não darmos conta disso nesse momento talvez não seja suficiente para dizer que há em nós algo que jamais vai se dobrar a essa rede de uma compreensão racional. Provocação. Ou, eu vou fazer uma provocação de volta, ou a ciência nada mais dado que explicando as coisas que nós já chegamos metafisicamente de uma outra forma. A ciência só pode estar explicando as coisas que a gente já chegou em outras conclusões, só que não pela lógica, por um outro componente humano que a gente não consegue explicar ainda o que que é. Mas na medida que você laiciza, na medida em que você recobre com um certo véu de racionalidade, aquilo já deixa de ser o que era na origem. Elemento místico, elemento fantasioso da existência. Aristóteles fala isso na abertura da metafísica. Ele fala assim, olha, tanto o filósofo quanto o místico ou o autor de mitos religiosos, eles trabalham com as mesmas perguntas. De onde viemos? Para onde vamos? O que nós estamos fazendo aqui? O que é ser amigo? O que é ser justo? O que é o amor? As perguntas filosóficas, elas estão na base das correntes místico-religiosas como nas correntes filosóficas. Então, a natureza da resposta é diversa. Mas uma coisa a gente não pode negar. Na medida em que essa argumentação racional se impõe no tempo, a explicação místico-religiosa vai perdendo espaço. Então, há dois séculos cai um raio, era manifestação de ira divina, alguma coisa parecida. Hoje, com os equipamentos corretos, eu reproduzo um raio aqui, no quintal da minha casa. Júlio, a gente tem perguntas dos patrões aí. A gente tem pergunta dos patrões e a pergunta do Felipe Castro é o seguinte, como que o objetivismo randiano, objetivismo, que não existe um outro objetivismo, o Felipe não está nos ouvindo, como o objetivismo conversa com o estoicismo, tu até citou, o estoicismo, e a filosofia cristã, ela bebia em Tomás de Aquino, né? Ah, não. Não em Tomás de Aquino, propriamente dito, mas numa versão muito mais racionalizante. De novo, esse elemento místico, esse elemento religioso, esse elemento teológico, não ingressa no cálculo da filosofia randiana. Não, sim, sim. Eu estou dizendo da filosofia dele, mas... Não, e não foi o nosso patrão que falou, fui eu, só vou deixar bem claro sobre esse negócio de Tomás de Aquino. Agora, com relação ao estoicismo, não, realmente, não tem, essa influência, não tem. Agora, com relação ao estoicismo, me parece muito mais forte, muito mais intenso do que ela, a princípio, admite. Me parece que toda a construção dessa ideia de uma gnosiologia randiana, que é toda essa teoria a respeito do conhecimento, toda essa teoria a propósito do uso da razão enquanto instrumento de captação da realidade, ou seja, do absoluto da razão. Para Rand, a razão é um absoluto. Então, por aí, você já vê que a coisa não está de brincadeira. Se a razão é tomada como um absoluto, ou seja, não como um fim em si, mas como uma ferramenta de compreensão da realidade, que uma vez aplicada nos leva a uma vida feliz, não há variação nessa regra geral de composição em Rand. É muito intenso, é muito forte. Então, no que diz respeito ao estoicismo, toca essa questão da gnosiologia, do processo de conhecimento e da razão enquanto instrumento de captação da realidade. Agora, uma coisa é o modo como nós vemos, outra coisa é aquilo que ela admite, e essa influência ela não admite de bom grado. Muito bem. Tem a segunda pergunta do nosso patrão, Gerson Nunes. Qual a visão do pensamento randiano com relação à democracia representativa? Sei da ideia de Ayn Rand de separar completamente o Estado da economia, mas como os objetivistas concebem a existência de um Estado mínimo, que seria o guardião dos direitos individuais? Como seria a constituição deste governo, destas autoridades? Seria a via democrática? Olha aí, quem está no YouTube está vendo um quarto integrante desse nosso papo? Ah, caiu. Caiu, o cachorro chutou. Gerson Nunes pergunta qual a visão do pensamento randiano com relação à democracia representativa? Sei da ideia de Ayn Rand separar completamente o Estado da economia, mas como os objetivistas concebem a existência de um Estado mínimo, que seria o guardião dos direitos individuais? Como seria a constituição deste governo? Dessas autoridades? Seria pela via democrática habitual? Votação de representantes? Seria por meritocracia como um anarquismo aristocrático? É uma pergunta interessante. Vamos dizer que rand, eu não vou usar um termo que está aqui na minha cabeça porque isso vai causar uma confusão tremenda entre os objetivistas. Não, eu vou. Você tem lá o minarquismo que vai dizer o seguinte, olha, não, você tem uma participação mínima do Estado especialmente no que diz respeito a forças de segurança, então, preservação das fronteiras e força policial interna, e você tem ali no universo do judiciário alguma participação de estruturas estatais para arbitrar eventuais conflitos entre os indivíduos. Isso diz bem o modelo de existência na sociedade desenhado por Rand. Rand, nesse sentido, apostava numa tese segundo a qual o arranjo social deve ser dado por indivíduos que pactuam livremente a respeito daquelas leis que, para eles, fazem efetivo sentido. Ou um tipo de pactuação que seja tácita ou manifesta que faça sentido na relação entre indivíduos livremente estabelecidos na cidade. E fora isso, apenas forças de segurança, apenas força policial, apenas defesa de fronteira em algum elemento judicial nessa arbitragem de conflitos. É aquilo que o Paulo já tinha colocado, que parece que para o Paulo não descia muito bem. Mas não se trata de escolher um melhor modelo da democracia X, Y ou Z, mas de afastar completamente as estruturas estatais tal como nós conhecemos. E a Rand, ao contrário do que muita gente imagina, ela tem até uma entrevista na Playboy que é extraordinária sobre isso, que ela fala, o entrevistador pergunta para ela, olha, mas você, uma pessoa que se candidatasse a presidente dos Estados Unidos, o que você diria para essa pessoa? Ela faz, olha, não tente fazer a coisa agressivamente, não tente fazer a mudança de maneira agressiva, mas trabalhe para que as estruturas governamentais estatais se afastem paulatinamente, progressivamente da vida do indivíduo até que nós tenhamos uma condição ótima de existência. Então a gente está falando de livre pactuação entre os sujeitos dentro da cidade. O modo como isso vai se conformar depende da maneira como nós vamos estabelecer essas relações. São eventualmente imprevisíveis. Tá, mas então considerando essa visão racionalista, objetivista que a Rand traz, qual é a explicação dela por que as estruturas políticas nunca entregam essa visão que ela tem de sociedade. Então, tipo, inclusive essa defesa constitucional do que seria um Estado mínimo ideal, que não se mete não existe nenhuma comprovação de que funcione isso no longo prazo. Melhor caso, houve uma deturpação mas serviu para os Estados Unidos enriquecer. Então, o que tu acha? Qual é a explicação? Você fala no sentido de que não se consegue implementar um regime dessa natureza? A realidade até hoje não trouxe uma sociedade que haja de acordo com o que ela prega. E diga essa passagem, não trouxe também do que a gente prega de todo mundo do nosso lado, mas qual é a explicação dela para isso? Veja, na verdade, pensar como um defensor das liberdades individuais demanda um registro intelectual diverso que o homem comum está muito pouco disposto ou está muito pouco permeável a ir. O que eu queria dizer com isso? As teses coletivistas elas são... Porque você vê, a Rand, ela dificilmente fala à esquerda, ela fala de individualismo e coletivismo. Então, o grande inimigo, o grande adversário nosso é o coletivismo. As teses coletivistas são muito sedutoras, especialmente para um indivíduo intelectualmente pouco preparado, porque elas são fortemente intuitivas. Elas parecem fazer sentido quando eu olho com a emoção, quando eu olho com o sentimento. Parece boas ideias, mas elas são péssimas realidades. Então, por isso nós insistimos tanto nas mesmas teses. Para nós que lemos, que estudamos, que buscamos compreensão, para além das aparências dessa realidade, soa estranho. Por que nós continuamos a insistir em teses que nos levam invariavelmente aos mesmos resultados deletérios? Porque somos seres conduzidos pela emoção. Nós somos seres conduzidos pelas inclinações. Então, o que a Rand está dizendo é o seguinte, nós temos completo direito de fazer isso. Você tem direito de acreditar em Deus? Você tem direito de acreditar que há uma vida após a morte? nenhum objetivista vai te negar esse direito. Isso faz parte da sua constituição, isso faz parte da sua existência. O que o objetivismo rendiano está fazendo é nos chamando a refletir sobre algo que está para além disso e que nos confere uma condição de dignidade concreta, de uma dignidade na existência concreta da vida e que está à nossa disposição. Então, por isso que eu acho que esses elementos de potencialidade de ato na filosofia delas são tão importantes. Cara, nós somos em grande medida uma massa coletivizada. Nós estamos aqui enquanto estamos gravando esse programa e a gente está discutindo a natureza da reflexão de alguns liberais no Brasil. Você vê o cara se diz liberal e na primeira curva um pouquinho mais perigosa ele descamba num discurso coletivista mas muito facilmente. Por quê? Porque seduz. Porque apela para as emoções e apela para uma fé. O que a Rand está dizendo não é dizendo olha, não existe essa dimensão. É sempre aquela ideia platônica de a razão assumir o comando dessa história e submeter tanto quanto possível esse outro aspecto da nossa existência. Não dá para negá-lo completamente. Por isso a gente escorrega. Sejamos homens não sejamos deuses. A gente erra. A gente não faz cálculo binário o tempo inteiro. Ou, ou. A gente articula. E, e. Mas tanto quanto possível escapar disso nós teremos uma vida melhor mais próspera mais saudável. Então, a gente está apanhando largamente do coletivismo. A gente está apanhando feio. Mas por quê? O coletivismo ele não depende de um grau de elaboração intelectual que está na base da discussão séria sobre as liberdades individuais. Cara, defensor da liberdade individual sofre porque o nosso movimento é contra-intuitivo. Porque o nosso movimento é racionalizante. Porque o nosso movimento é dizer isso que está na sua cara não é a realidade. É duro. É duro trabalhar assim. Mas por isso que a gente continua apanhando e por isso que o nosso progresso ele é muito mais lento. Acreditar é muito mais fácil do que saber. O que o objetivismo está pedindo é saiba, não acredite. E para isso o absoluto tem que ser a razão e o real tem que ser reconhecido como tal. É muito bacana ver alguém defender o objetivismo. É um negócio assim que eu discordo de várias coisas mas eu adoro ficar ouvindo o Racheves quando veio aqui ele deu uma aula e eu achava lindo eu acho muito bacana tem uma outra não é uma pergunta de um patrão Hermes Stanislau ele queria só uma dica qual seria uma sugestão de ordem para as leituras da RAND tem? Cara eu não vou ser modesto porque a gente fez a obra pensando nisso e quem fez esse percurso disse até tem uma querida amiga nossa que é uma baita divulgadora do pensamento da RAND no Brasil que é uma dona de uma página muito frequentada no Instagram a Lara Nesteruk eu não a conhecia e um dia ela me marcou numa publicação desse livro da Breves Lições ela falou assim e depois ela leu A Revolta de Atlas eu fiquei muito feliz em ter lido esse livro antes porque eu me preparei para extrair o melhor da RAND depois nas obras de literatura então eu diria assim pela ordem A Reind e os devaneios do coletivismo da LVM Editora depois você tem dois outros que podem já calibrar a sua leitura da autora na autora esse primeiro é do Breves Lições esse primeiro é do Breves Lições vamos dizer assim ele vai te dar algumas ferramentas você vai se inteirar um pouco do mundo mental da RAND aí você vai para a RAND direto o Cântico que é um livrinho muito pequitinho é uma distopia muito legal da RAND depois você pode ir eu estou com ele aqui na mão mas não vai dar para vocês verem porque está distorcendo depois A Nascente que é um clássico que é um clássico da RAND que já é um livro um pouquinho mais puxado também em termos de volume e depois A Revolta de Atlas então eu acho que essa linha não se esquecendo no meio desse percurso da Virtude do Egoísmo que é um livro de filosofia propriamente dita não romanceado e que faz todo sentido também mas aí você pode ler A Virtude do Egoísmo independentemente dessa ordem muito bem vai estar tudo na show notes então eu vou tentar achar a entrevista da Playboy é essa eu vou botar algumas coisas alguns vídeos dela no Donner Hill que era um programa de entrevistas dos Estados Unidos e que eu recomendo demais ela era fera demais respondendo perguntas é aquele carinha que vai no meio da palestra que vai no meio da plateia pegando perguntas é muito bom aqueles vídeos são muito bons cara ela inspirou o jogo de videogame ela dava entrevista em ginásio dava entrevista em ginásio a mulher era muito pop e você sabe que outro dia navegando pelo Ebay uma amiga falou assim ó o que eu achei aqui porque eu já havia comentado com ela eu acabei de comprar o original da Playboy de 1964 com a entrevista da Ayn Rand dos Estados Unidos porque sempre vinha com parte faltando não vou nem falar que vinha com parte grudando que pode parecer grosseiro mas conseguimos uma revista fechada maravilhosa com a original da entrevista e essa entrevista é fabulosa tem essa entrevista lá traduzida pelo Rachevski tá no site objetivismo tá legal vou botar lá então cara em 64 os Estados Unidos tava discutindo o objetivismo e o Brasil com um golpe militar o Brasil muito atrasado né cara meu Deus do céu é mais triste isso quem que falou isso foi o Roberto Campos que quando uma ideologia tá moribunda e tudo ela vem pro Brasil o Milor Fernandes foi o Milor uma ideologia quando tá bem velhinha vem se aposentar no Brasil exatamente o Milor Fernandes era genial o pai do Brasil genial no episódio 103 esse episódio aqui é cento e tantos eu não sei o número mas no episódio 103 nós entrevistamos o Bruno Garchag que nós falamos sobre o conservadorismo e assim e uma das dicas de livro que ele deu foi o Ortodoxia do Chesterton que eu tô lendo ele deu essa dica de livro vá curti ele conseguiu vender bem eu fui e comprei tô lendo e daí eu postei eu postei na nossa página do Instagram uma frase do Chesterton que tem muito a ver com a Ayn Rand o oposto é óbvio o Chesterton tem uma máxima ele tem várias máximas o livro tu vai arriscando porque ele tem ele é um baita frasista também o homem pode entender tudo com a ajuda daquilo que ele não entende é uma coisa bem católica bem religiosa e daí eu botei eu botei eu botei a enquete no Instagram deu vitória por um voto dizendo que essa frase é mentirosa e eu chamei de Tim de Tim Fuchs porque o Fuchs também disse que não concordava com essa foto com essa frase e eu concordo com essa frase mas é impressionante que o debate em torno disso é muito distante da população como um todo essa minha ladainha toda aqui é pra falar isso impressionante como esse debate é distante os Estados Unidos estavam discutindo isso em plateias em 64 e a gente com o nosso Instagram a gente consegue chegar em alguns debates nosso grupo do Telegram é muito bom porque as pessoas entram em debates extremamente profundos uma das perguntas a primeira pergunta foi inspirada num debate do nosso grupo do Telegram porque a gente discute isso aqui é difícil conseguir um ambiente que gere isso que gere essa entrevista da Playboy entrevista da Playboy um negócio da cultura popular americana olha mas eu vou dizer o impacto da Rand a vez que eu vi que o impacto dela é tão grande a vez que eu vi uma imagem do Google Images não sei se já viram essa que o cara ele fez um trajeto nos Estados Unidos pra escrever e marcar no Google Maps Read Iron Rand leiam Iron Rand é tipo pelo mapa Read Rand vou colocar no show notes que tipo de ideia realmente é de bike eu não sabia eu não me engano é de bike não isso é muito louco e assim a última provocação assim é verdade eu tenho a Revolta de Atlas aquela pergunta que começa é verdade a Revolta de Atlas essa edição igual a tua só que é dividida em três mas é a mesma e tá escrito atrás que ele é o segundo livro mais influente da cultura americana depois da bíblia isso é verdade eu tava um pouco na frente disso foi uma pesquisa que é no Wikipédia que foi no Wikipédia que me disse que o Tomás de Aquino que ela se inspirou em Tomás de Aquino foi no Wikipédia em inglês foi uma uma pesquisa da Biblioteca Nacional dos Estados Unidos assim que fez uma larga pesquisa entre os frequentadores e pra além disso não me lembro exatamente os termos da pesquisa mas cujo resultado foi esse que foi considerado na história dos Estados Unidos até aquele momento o segundo livro mais influente perdendo apenas para a bíblia não é brincadeira não a gente tem que a gente tem que reconhecer as coisas os grandes nomes da escola austríaca praticamente todos eles pagaram um pau monstruoso pra Randy quando ela lançou a Revolta de Atlas o Mises mandou uma carta pra Randy assim chamando de genial pra cima o Rothbard tem uma carta pra Randy que é um negócio assim cara tem mais não é só um negócio filosófico é muito apaixonado é muito dizer olha a defesa que você faz das liberdades depois tem uma rusga de natureza pessoal a Randy fica pé da vida porque o Rothbard vai se casar com uma mulher que acredita em Deus uma mulher de igreja uma protestante e tal e aí ela pô mas o cara da sua qualidade vai se meter com essa gente e tal mas é depois aí é uma ruptura com os anarcapitalistas ele aparece ele aparece no coletivo lá no grupinho dela de mandada com essa mulher com um crucifixo no peito não é isso que é a história ela fica então há uma mística em relação a essa história de que ele apareceu com um crucifixo lá é vamos dizer assim aquilo mais seguro de informação que a gente tem a respeito é de que realmente na hora que ele começou a namorar com a menina na hora que ele ficou noivo da menina ela ficou espirocada não acredito que você vai sair com essa megera agora a gente não sabe se havia uma relação entre o Rothbard e ela por exemplo coisa que não dá pra saber exatamente até voltando pra vida dela no final da vida ela tem um episódio que vai justamente muito contrário a toda filosofia vai nada nem vem nem vem não senhor sirene vermelha explica então pra todo mundo o que foi a situação do final da vida dela e por que tu considera que não é um problema não cara veja nós estamos combatendo uma estrutura estabelecida nós estamos combatendo uma estrutura que já está dada que já está posta então o fato de eu fazer críticas ao governo o fato de eu fazer de eu tecer críticas absolutamente racionais a estruturas estatizantes não me impede moralmente de fazer uso dessa estrutura na medida em que eu ajudo a mantê-la enquanto ela existe então com o Randy não foi diferente o Randy fumou muito adoeceu teve sérios problemas de pulmão etc e no fim e no fim dependeu de saúde pública nos Estados Unidos agora isso significa o que que o certo seria depois de ter pago impostos rios de impostos falar não eu vou abrir mão disso não a nossa ideia é nós não queremos pagar esses impostos nós queremos uma fraternidade não forçada exatamente para que eu possa ter condições então amanhã de usufruir dessa rede de liberdade que eu defendo enquanto estabelecida porque do contrário um libertário hoje no Brasil ele não pode ir a um órgão público pedir CPF não pode prestar um concurso público não, peraí então na medida em que nós vamos mudando a estrutura e ela vai se desviciando desse excesso de estatismo ok então aí moralmente se torna injustificado mas da forma como está você fica completamente amarrado então eu não vou eu para não ser contraditório vou abrir mão de tudo aquilo que é público mas como você tem um país que é absolutamente estatizado de cabo arrado eu vou ver como e do que mas é que ela também ela resistiu a aceitar ajuda né a gente a gente a gente pública lá foi várias vezes até convencer ela de aceitar e ela estava numa situação financeira periclitante ao final da vida dela é ela realmente precisou disso o final de vida dela não foi nada simples nem bonito não teve quer dizer problemas respiratórios uma coisa grave mas é isso cara eu acho que e eu não estou dizendo que a gente seja uma libertária não ela é uma objetivista que é uma coisa diferente mas em que medida nós ainda dependemos das estruturas públicas para sobrevivermos inclusive nessas situações pontuais não é o que nós desejamos a gente luta contra isso mas enquanto isso é impossível do bom de vista prático que é o velho dilema dos libertários a gente deve votar ou não votar a gente deve abrir mão da vida política brasileira porque nós somos libertários ok mas alguém vai tomar conta disso será que não é melhor ele soltando essas bombas lá dentro do sistema para ele ir se desfazendo progressivamente eu acho que os libertários estão acordando para essa realidade muito bem Denis que papo ótimo vamos adorei vamos encerrar que o Júlio está prestes a apagar eu estou super bem cara tomei dois litros de chá agora você sentiu o gostinho do chá ou não? já perdeu eu estou sentindo a esperança acho que não é vim aqui com a minha camisetinha do quem é John Cout para ir em homenagem a essa essa véia doida que embora tem algumas coisas que vá contra as minhas crenças mais básicas crenças? vai com as minhas crenças né? eu admiro muito ela ela é genial ela é genial na pior das hipóteses é muito engraçado nas redes sociais toda vez que alguém fala do livro que eu coordenei ou que vai falar da Range me marca alguma coisa tem sempre aquele emojizinho da cabeça explodindo assim é muito legal como a Range ela vem com os dois pés no peito cara então seja para concordar seja para discordar a gente não vai conseguir ignorar a véia doida não assim algum respeito histórico a gente vai ter que ter por ela não vai ter jeito é e os livros eu li especialmente o Revolta e o Júlio era nascente ele metade quando era jovem demais tem que ler de novo completo agora Revolta e Atlas é realmente um livro pá que é realmente é um tapa na cara assim impressionante por isso que os estatistas odeiam muito odeiam muito ele eu não li A Nascente que pelo jeito é genial o Racheves estava falando essa semana que é interessante ler A Nascente antes que nem a tua ordem que tu acabou de falar você sabe uma vez que eu você sabe uma vez eu morei na Itália fiz meu doutorado na Itália e lançaram lá no meio dessa meia estadia de pesquisa um filme inspirado na vida do Berlusconi que foi uma desgraça na vida da Itália como um todo aquele populista etc etc o filme chama-se Il Caimano que é o jacaré o crocodilo alguma coisa assim e é muito interessante que quando acabou o filme eu estava na sala de cinema quando acabou as pessoas não se levantaram silêncio absoluto assim sabe aquele silêncio de reflexão de falar assim cara que merda é essa que eu acabei de assistir o negócio é tão impactante então as vezes a impressão que eu tenho das pessoas quando travam contato com a Randy é um pouco essa sabe de sentar assim e falar cara é um negócio aqui que mexeu hein mexeu deu uma fuçada e eu não sei o que eu vou fazer com isso agora eu recebo no meu inbox eu tenho pedido professor socorro e agora como é que eu faço com isso então é muito legal essa reação é muito bacana mesmo muito bem muito obrigado muito obrigado e até a próxima beijo grande pra vocês bom trabalho forte abraço tchau tchau pra gente ir pro nosso final do programa já passamos a nossa hora o nosso o nosso outro entrevistador ali é pra gente sempre tá convidado a gente não sabe ainda mas tá tá no perrengue tá na cara tá no mudo eu vou saber em breve se eu estou convidado ou não até esse episódio ir no ar eu já vou estar curado se Deus quiser se Deus quiser é um um bom termo pra se usar num episódio sobre o objetivo se Deus quiser